Ei pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Com nós está tudo bem, graças a Deus. Hoje vai ser faxina na cozinha. Espero que vocês gostem. Se você que não é inscrito no canal, convida a se inscrever, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Vou mostrar para vocês a situação que está aqui. Olha a minha pia, como que está. Geralmente, eu limpo tudo na hora que eu estou fazendo a janta. Já vou fazendo a janta e correndo e lavando as louças. E gosto de dormir com tudo limpinho, pelo menos a cozinha, né? Para no outro dia ficar mais fácil. Só que ontem foi domingo, não deu tempo. Eu não consegui porque os meninos estavam chorando demais. E não é fácil, né? Para a gente que tem quatro filhos, é complicado. Quem quiser também me seguir lá no Instagram, é arroba lar da Quênia. Lá eu posto tudo em tempo real. Vou mostrar para vocês a situação da cozinha. A única coisa que eu não vou arrumar aqui embaixo é o armário. Porque eu já organizei coisa aqui, que é limpar a geladeira, lavar essas louças. Limpar o fogão, situação do fogão. Meu marido que fez janta, então ficou daquela situação. O fogão, aí eu vou dar uma limpeza aqui e arrumar tudo que está aqui. O chão está dessa forma, sujinho. Então, bora lá. Vamos lá. Tchau. 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 Agora eu vou usar brilho alumínio, eu coloquei nesse vidro de detergente, mas é brilho alumínio. Sim, mas eu vou usar brilho, eu vou usar brilho alumínio, eu vou usar brilho alumínio, eu vou usar brilho alumínio. Vou aproveitar que a geladeira tá mais vazia e vou limpar ela também. Vou aproveitar que a geladeira tá mais vazia. 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 Tudo limpo por aqui, agora eu vou limpar o chão enquanto escorrem essas partes da geladeira pra me colocar nela. Agora só falta o chão. Aqui foi as verduras que eu tirei, as frutas que eu tirei de dentro da geladeira. Aqui é o chão. 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Então limpei a geladeira toda, organizei porque a gente vai fazer compra ainda e repor, né? Já tá na semana de fazer as compras. E é isso, limpei tudo aqui também, limpei por fora da geladeira. Eu só não mostrei pra vocês pro vídeo não ficar muito longo. Tem umas vasilhinhas ainda que tá dentro da pia que eu ainda tenho que lavar. É só um restinho que ficou. E aqui tá assim, já limpei aqui o chão também da copa, limpei a mesa. Tenho que descer as cadeiras. Vou só descer as cadeiras e mostrar pra vocês. E aqui o chão já tá limpinho. Dei uma lavada. E é isso. Desci as cadeiras. Aí aqui tá só esse álcool pra mim poder repor. Porque tudo a gente tá higienizando, né? E tá assim a cozinha. Esse meu rejunte, ele é branco. Aí eu esfregue, esfregue, esfregue. Eu não consigo tirar. Já passei vinagre, porque vinagre é o que tira. Só que não sai. Vinagre de álcool é muito bom pra limpeza. E ficou assim. Tudo limpo por aqui. Graças a Deus. Limpei o micro-ondas. Só falta colocar o prato aqui dentro. Vou secar ele. E o sugar eu já tinha limpado. Ele de uma outra vez. Que eu peguei ele sozinho e limpei. Então tá tudo ok. Tá aquela abóbora ali pra mim poder descascar. Descascar. Uma dica bem legal dessa abóbora aqui. Se vocês quiserem, deixem no comentário que o próximo vídeo eu trago dando essa dica. É bem interessante. Eu antes sofria pra poder descascar. Porque ela é muito dura a casca. O que que eu fiz? Eu coloquei ela numa panela bem grande. Com água submersa. E deixei por 3 a 5 minutos. Só pra amolecer essa casquinha. Depois facilita até pra cortar. E facilita pra guardar também. O que que eu faço? Eu corto tudo. Tiro a casca. Fatio. E congelo em saquinhos. Porções. Que aí fica muito mais prático no dia a dia. Então se vocês quiserem. Depois que eu faça isso em um outro vídeo. Eu faço. Porque esse vídeo vai ficar enorme. Tá bom? E ficou assim. Finalizando então o vídeo. Pessoal. Deus abençoe o lar de vocês. E essa foi a faxina na cozinha. Geralmente eu costumo limpar até parede. Eu suleio de tudo. Só que hoje. Como o vídeo vai ficar bem longo. Eu não mostrei limpando. Nos próximos vídeos eu mostro. Deus abençoe. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.